Quem, elas vêm de calma, sabendo que vai te ajudar, e ainda volta com o Rian pra cá Quem, elas vêm de calma, deixa que você não tá batendo, para o gigante Quem, elas vêm de calma, sabendo que vai te ajudar, e ainda volta com o Rian pra cá Quem, elas vêm de calma, sabendo que vai te ajudar, e ainda volta com o Rian pra cá